Fala rapaziada do canal, aqui é o Arnaldo DK. Hoje eu quero ensinar pra vocês como alterar o plano de fundo do seu Xbox One. Você colocar um wallpaper que você pegue na internet, uma imagem de internet. Então com um pendrive você vai poder baixar uma imagem pelo seu computador e colocar como plano de fundo do seu Xbox One como eu vou mostrar agora. Aqui na aba lateral você vai em configurações, todas as configurações, segunda opção aqui personalização, minha cor e plano de fundo, segunda opção meu plano de fundo e imagem personalizada. Você pode tanto definir como design de conquistas que são as imagens de fundo dos achievements, das conquistas, ou uma imagem personalizada que é a imagem que eu coloquei no pendrive, ou captura de tela também, que você salva os print screens dos jogos. Mas eu vou mostrar pra vocês como colocar uma imagem personalizada. Ele vai abrir o Media Player, que é um aplicativo que tá na loja, que é o aplicativo que eu uso pra abrir imagens e músicas do meu pendrive. Esse aplicativo tá gratuito, é só vocês procurarem na loja de aplicativos Media Player. Ele tá disponível lá, ele vai ler o meu pendrive USB. E eu vou buscar essa imagem, que é a imagem que eu uso como wallpaper, dentro do meu pendrive, através do Media Player. É só clicar. Abriu a imagem, essa imagem tá em alta definição, vai ficar bem bonita. E apertar o Start com a imagem aberta e selecionar a terceira opção, definir como plano de fundo. Pronto. Agora, essa imagem do Donkey Kong tá como meu plano de fundo aqui, do meu Xbox One. Se você ainda não tem o aplicativo Media Player instalado no seu videogame, vai na loja de aplicativos aqui. Navegar por apps. Buscar aplicativos. Você digita só Media. Que ele já vai achar. Media e apertar Start. Ele vai aparecer aqui em aplicativos, ó. Media Player. É só baixar esse aplicativo. Que através desse aplicativo você consegue abrir os arquivos do seu pendrive. Então você coloca o pendrive no seu PC, escolhe uma imagem da internet, salva essa imagem no seu pendrive e coloca o pendrive no seu Xbox. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó. Tô com o pendrive aqui, ó. Vou espetar no videogame. Ele vai dar uma mensagem ali, ó. Olha lá. Você aperta e ele vai abrir o pendrive. Tem algumas outras imagens aqui dentro do pendrive. Tem algumas músicas também. Então, dê preferências pra imagens com alta resolução, porque aí fica mais bonito na tela. Como vocês podem ver, essa imagem, a imagem do Donkey Kong fica bem legal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me adiciona na live. Deixa uma mensagem aí no vídeo. Deixa uma curta no comentário. Se inscreve no canal. Meu canal no Twitch é twitch.tv.arnaldo.dk. O meu Twitter é arroba arnaldo.dk. Meu Instagram, arnaldo.dk. E o Facebook, arnaldo.dk. Oficial. Dá uma curtida lá. Qualquer dúvida, me adiciona aqui na live pra me seguir. E deixa uma mensagem aí no vídeo. Se gostou, deixa uma curtida. Compartilha esse vídeo com os amigos. Espero ter ajudado. Espero que vocês coloquem um wallpaper bem legal aí no seu Xbox One. Beleza, galera? Um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!